E aí, pessoal, a melhor pintada aí vem de Diego aí, ó, duas parelhas, é a vermelha e a preta aqui, viu? As pernas finas, ui, as pernas finas, ui, as pernas finas, mais rápido não, ó, cá, se eu entregar Chama, Diego, agora vamos ler rápido, vamos lá e filmar um assunto aí, isso Só tem bravesa, né, Diego? Deixa muito que vocês vão ser criados só pra gravar já lá Sobrou um, pessoal, verão, vermelho Tô pequeno, Diego, bem corado, mamilado, tem almoço Quanto milhares nesse? Dois sete centavos de cá pra ter cuidado de fora Dois sete centavos? Vem mocinho Mostra a beleza, é uma milha E teu contato aí, Diego? Oito sete nove, nove, zero, meia, nove, nove, meia, sete Eu tô achando que isso aí é vendido hoje na feira, né?